Vem te adorar Vem Espírito Sobre nós Nesse lugar Nesse lugar Salsa que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Vemos te adorar Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perceber Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Vem nos consumir Estamos aqui Rua Foi a tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Não desistiremos Que nos abraçando Que nos abraçando Que nos abraçando Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Se creres Se creres Verás a glória Abre teus olhos Meu irmão E a tua boca Proclamar Como Lázaro Deus quer te ressuscitar Ele é a vida Crenha Abre teus olhos 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 Abre teus olhos